Diga lá, Riva. Não, não sei se você tá lembrado que o Pelé também entrou realmente isso aí e pegaram uma garrafa, jogou, ia pegar na cara do Pelé e pegou no guarda. Tá lembrado também? É, é verdade. Eles jogaram tudo em cima da gente. Também tem esse detalhe. Um estravazou logo no início, o outro dá uma segurada. É, mas eu vejo o outro lado. Eu acho que era importante fazer o aquecimento aqui dentro. E os jogadores do Brasil, a seleção brasileira também, Luciano? O jogador da seleção brasileira já tá acostumado. A maioria já disputou a Copa do Mundo, são campeões do mundo. Eu acho que a entrada no campo, fazer aquele aquecimento, também é muito importante. Tá chegando uma nota oficial aí. Já já o Pascual vai trazer para os amigos da Rede Mandeirantes. Uma nota oficial com relação ao Ronaldo. Os jogadores reservas do Brasil já estão no banco de aquecimento. 22 graus, 62% a umidade relativa do ar. 30 quilômetros a velocidade. Diga aí, Pascual. Vamos lá, Pascual. Vamos lá com a nota oficial, antes que entrem as seleções. Vamos lá. A nota oficial diz o seguinte, que o Ronaldo não participou, não foi a nenhum hospital fazer nenhum tipo de teste, e nem esteve no departamento médico desse estádio, antes do início da partida. Diz que os médicos da seleção brasileira estão garantindo que até... disseram que 45 minutos antes da partida, assinaram realmente um documento de que o Ronaldo tem todas as condições de participação do jogo. Então tá aqui a manifestação da FIFA oficial do que diz respeito à participação de Ronaldo nessa partida. Eu vou aguardar, vou levar isso daqui para o aperto final, porque é sinal que houve um puxicho aí, né? Evidentemente, né? Sinal, ninguém ia fazer uma nota oficial dessa do Ronaldo. Esse negócio que ele tomou alguma coisa, tem algum fundamento. Se não tivesse fundamento, eles não estariam colocando isso aí. E o detalhe, portanto, por isso que não veio aqui em cima fazer o aquecimento. Por esses problemas todos aí, Luciano. Porque como vai aquecer o senhor Ronaldo aqui em cima? Tem fundamento, tem fundamento. Vão surgir as duas seleções. Vamos para a solididade oficial da última partida da Copa do Mundo. O Brasil e França em campo. E chega agora aqui, em inglês, eu recebo aqui um comunicado em inglês. Vou traduzir imediatamente, dizendo que o Ronaldinho, ele esteve no hospital antes de vir aqui para o estádio para fazer um teste no seu joelho esquerdo, depois que ele fez o treinamento nesses últimos dois dias. O médico brasileiro declarou, deixou claro, para ele ter 45 minutos antes, 45 minutos antes do início da partida, quando ele chegou aqui no estádio, que ele declarou que ele tinha, então, condições de jogo. Chega aqui, quero mostrar, até mostrar para vocês. Aí vem brasileiros e franceses. Depois a gente vai ver isso, porque chega em inglês redigido aqui. Portanto, a explicação, estão dando uma explicação de por que não colocaram o Ronaldinho. O Ronaldinho teria ido ao hospital fazer um exame no seu joelho esquerdo, e depois, 45 minutos antes, foi confirmado. Aí está o Stade de France. Aí vem os franceses com seu uniforme número 1, calções brancos, camisas azuis. A seleção brasileira com seu uniforme número 1, calções azuis, as famosas camisas amarelas e as meias brancas. Boa sorte, Ronaldinho. Boa sorte, Ronaldinho, que o seu joelho esquerdo realmente aguente, e que você possa definir esta Copa do Mundo para a seleção brasileira e para o futebol brasileiro. Brasil e França em campo, num lindo espetáculo de cores. Cartazes em azul, em branco, em vermelho as cores da França, em verde e amarelo as cores do Brasil. Foram distribuídos para os torcedores. Um lindo painel humano, os times em campo. E nós vamos agora à execução dos hinos nacionais de Brasil e França. Começando sempre com o hino nacional brasileiro. E nós vamos agora à execução dos hinos nacionais de Brasil. E nós vamos agora à execução dos hinos nacionais de Brasil e França, em branco, 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 em branco. E nós vamos agora à execução dos hinos nacionais de Brasil e França, em branco, 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 em branco. Brasil, que é o melhor Líder Nacional Brasileiro tocado no Estádio de França em Paris. Minoria absoluta, o torcedor brasileiro cantou, cantou a plenos pulmões jogadores, Reservas, titulares, reservas, membros da comissão técnica Você viu aí a emoção com que Zagallo e Zico cantavam o hino nacional brasileiro E agora deveremos ter um show da torcida francesa, é claro Na execução da Marcelles do hino francês Vamos lá E agora deveremos ter um show da torcida francesa, é claro Aí portanto a execução do hino nacional francês Daqui a pouco todas as emoções de Brasil e França Como sempre o ritual O time à esquerda sai para cumprimentar o time que vem à direita Aí a confirmação do Brasil, Tafarel, Cafu Pela ordem júnior baiano, Aldair, Roberto Carlos, Dunga, César Sampaio Leonardo e Rivaldo, Bebeto e Ronaldinho O técnico Mário, Jorge, Lobo, Zagallo Que esta influência positiva de Zagallo possa mais de uma vez funcionar Nesta grande final Aí a seleção brasileira com Ronaldinho e tudo Estão repetindo para você A explicação que chegou aqui escrita A mão e em inglês Dizendo que o jogador Ronaldinho foi levado para um hospital Depois dos últimos dois dias de treinos Para um exame no seu joelho esquerdo E que o médico da seleção brasileira apenas deu Ronaldo Em condições de jogar 45 minutos antes da partida Bartes O time francês com o Bartes Thurin, Lebeuf, Desailles, Zahrazu Deschamps, Petit, Carrembé e Zidane Tiocaef e Guivar Este é o time francês Aí estão os dois capitães Você vai vendo o Dunga Você vai vendo o Deschamps Pela seleção francesa O hábito aí está Que ele tenha boa sorte, Arnaldo César Coelho E que ele não se deixe influenciar pelas pressões de uma grande final Vamos dar um voto de confiança para ele, né Arnaldo? Exatamente E no Caricoroa ganhou o Dunga Bom sinal, Galvão O Brasil escolheu O chamado gol da esquerda Consequentemente a saída deve pertencer A seleção da França Romário, muda tudo com a confirmação de Ronaldinho, né Romário? É verdade, Galvão Agora a gente fica aqui até mais tranquilo, né? Uma decisão dessa não poderia faltar O jogador da qualidade do Ronaldinho Até porque é nele que está depositada toda a nossa confiança, né? E eu continuo dizendo que o Brasil é favorito O Brasil é o melhor time E vai mostrar isso Vai fazer uma grande partida E vai dar uma grande alegria para a gente Que é até porque a gente merece Confiança absoluta, Falcão Confiança absoluta Que o Brasil vai ser mais Brasil Vai ter aquela pegada, aquela determinação A gente espera isso Confiança absoluta, Pé Sem dúvida Claro que estamos aí Estamos com toda essa torcida brasileira Que merece estar empurrando essa equipe aí Vamos lá Vai autorizar o senhor Said Belcola Vai mexer na bola a França Vai começar a grande decisão da Copa do Mundo em 98 A França tentando o seu primeiro título Um título inédito O Brasil atrás do Penta É o Brasil rumo ao Penta Autoriza o outro Brasil São os primeiros movimentos deste primeiro tempo É natural que a França venha para cima Thurin descola o lançamento Aldair chega Não quer saber de brincadeira Ele já bota para frente Leboeuf Aí o domínio de Rivaldo Adianta a bola Rivaldo Chegou Thurin Tocou de lado Jorcaef descola o lançamento Para Guivar Júnior Baiano Com Guivar Não pode deixar ele virar Ele projeta o corpo em cima do Júnior Baiano Tenta a jogada de puxada Primeiro lance de perigo Enfiada de bola para Guivar O Guivar Que no primeiro jogo da Copa Contra a Naba Saldita Em poucos minutos Teve um problema de torção Ficou fora dois jogos Depois aos poucos foi voltando O time francês Aí o Dunga Com calma toca na bola O time brasileiro O jogo do Guivar Contra a África do Sul Como eu dizia Primeira partida da seleção francesa Aí Leonardo Marcado por dois Acabou perdendo O Brasil tem que esperar um pouquinho Para botar os nervos em dia Para se assentar César Sampaio Olhou para um lado Para o outro Tocou bem para Cafu Bebeto já parte Leonardo parte pelo meio Leonardo está pedindo Aí o Cafu Tocou para Bebeto Ficou muito isolado Preso na marcação César Sampaio Foi no corpo E acabou cometendo a falta Chegando mais duro Em cima de Dior KF A falta favorece a seleção francesa Um minuto e trinta Neste primeiro tempo 0x0 Brasil e França Vale o título mundial Do final do século Do final do milênio É o Brasil atrás do Penta Guivar de novo Júnior Baiano Não dá espaço para ele Tocou de calcanhar Dominou Cafu Tocou para Leonardo Daí para Dunga No meio de dois Tentou um toque para frente O Brasil ainda sem saída de bola Ainda meio assustado O time brasileiro Com o grito da torcida francesa E com a pressão Dos jogadores franceses Este é Desaí Começa a jogada no meio Com o capitão Deschamps Lizarrazu O time francês está completo A exceção não está completa Porque não tem Lohan Blanc Que foi expulso no jogo Contra a Croácia O Brasil completo em campo Com a volta de Cafu A lateral direita Aí vem chegando a França Quem chega melhor é Rivaldo Olha o toque na frente Para Bebeto Já faz o trabalho mais atrás Para Dunga Mexe de lado Recebe de novo o Rivaldo Partiu Roberto Carlos Parte o lançamento para ele E partiu Roberto pela esquerda Subiu o Tiran O zagueiro artilheiro Da seleção da França Mete a cabeça e cede o lateral Aí o Tiran Que fez os dois gols Contra a Croácia Lilian Tiran Ele mostra as mãos aqui Suando sem parar É o nervosismo da grande final A tentativa de Rivaldo Zinedine Zidane O craque do time partiu Toque de calcanhar Roberto Carlos bonito Leonardo recupera Toca mais atrás Para Aldaí Com consciência O Brasil sai jogando com Dunga Olha o lançamento Para Ronaldinho Passou por ele Vem chegar Cafu no lance Subiu para fazer o toque de cabeça Primeiro que ele O francês Guivar Aí o Brasil tenta de novo Ronaldinho Evita a saída de bola Trabalha Ronaldinho Para Leonardo Tentou puxar atrás Para César Sampaio E se complicou César vai salvando Para o time brasileiro A bola vai mais lá atrás Para Tafarel Aí o técnico Queimei Jaquet Fica sempre em pé Ali junto à lateral De campo Com um livrinho Na mão Uma caderneta na mão O lançamento Para Cafu Essa é boa Saiu Martens Para fazer a defesa Aí a França Tentando se organizar Zidane Tem que tomar conta Desse Zidane Que ele é muito perigoso Olha o Zidane recebendo de volta Botou na frente Guivar Chegou Tafarel Olhou Chegou para pegar Passou sufoco A defesa brasileira Estou dizendo Que tem que tomar conta Do Zidane Esse é que é o perigo Está sentindo o Guivar Vai se levantando Cafu ficou olhando Esperando Aí toca de lado Cafu Para que seja atendido O jogador francês Mas chegou pela primeira vez Com perigo A seleção francesa Na jogada do Zidane Para o Guivar A bola escapuliu O Jornal Baiano Chegou É que a bola escapuliu Ali do Guivar Se não ele ia ficar livre Para finalizar na cara Do Tafarel Logo no princípio do jogo Esse é o cuidado Que a seleção brasileira Vai ter que ter Que o homem de armação A cabeça da equipe Da França É o Zidane Se deixar ele livre Vai complicar Alguém tem que colar No Zidane Quem seria bom Para colar no Zidane Aí Falcão No caso O Dunga Ou o César Sampaio Será que o Dunga Tem velocidade Para acompanhar Mas pelo menos Quando ele recebe A bola Chega junto O problema também É que o Jorca F Não joga na frente Vem buscar Então tem mais de um jogador Para o Brasil marcar Esse é o problema Só tem um jogador na frente O resto chega de trás Olha o Zidane Como foi no corpo Do Aldair O Júnior Baiano Domina Sai tocando pelo meio Para César Sampaio Aí o toque de lado Para Cafu Vai tentando se soltar O time brasileiro Esse nervosismo No início é absolutamente normal O Brasil joga na casa Do aniversário Rivaldo meteu a mão Na bola a Carembê Companheiro de Roberto Carlos No Real Madrid O Carembê meteu a mão Na bola Em cima do lance E saiu bem colar Marcou Já passamos aí Dos 5 minutos No primeiro tempo 0 a 0 Brasil e França Vale o título mundial Em 98 Rivaldo domina O futebol brasileiro Em busca do Penta Ameaçou bater para o gol Partiu Roberto Carlos O lançamento para Leonardo É bom Chegou de cabeça Antes dele Lizarra azul Meteu a cabeça na bola Mas o juiz está apontando Para o tiro de meta O Leonardo fica reclamando O bandeira também O inglês Mark Warner Acabou marcando Você revei o lance aí Andou certo Arnaldo? Não Tiro de canto O francês é que tocou por último Errou o juiz Estou falando Isso aí bem colar O ápito E o inglês Mark Warner Se esse inglês tiver Por exemplo O mesmo sentimento Que o locutor Da TV inglesa Que a gente andou vendo Aqui no jogo Brasil e Holanda Ele parecia holandês Desde nascença Que gritava Que esbravejava Que torcia para a Holanda No sentimento europeu Vamos ver Como é que as coisas Acontecem daqui para frente Aí Zidane Entra o toque Está cheio de vontade O Zidane Cafu trombou Com o Lizarra azul Entrou duro Por baixo Cafu Ficou reclamando Mas entrou duro Por baixo Realmente em cima Do Lizarra azul O saído bem colar Marca falta E o Zidane Está afim de jogo Alguém tem que chegar duro Nele Porque ele está tocando De calcanhar Já está Cheio de graça O Zidane Está bem cobrança Do Zidane Na área brasileira 6 e 40 Pode ser perigo Contra o Brasil Ninguém do Brasil Foi na bola Repete-se um erro Que aconteceu Várias vezes Controlando E é importante Que se diga isso Porque o Júlio Baiano Chegou em muitos lances Fez grande partida Mas o Klaiver Deu 6 cabeçadas A gol Se antecipando Ao Júlio Baiano Você viu pelo lance Ali Com o Falcão Chegaram na frente Da defesa brasileira Ninguém do Brasil Para disputar a jogada Aí tem que ser Marcação homem a homem Não pode ser marcação Por zona Que o Brasil está fazendo A segunda coisa Quando deu essa falta Anterior Que o Zidane Foi bater Todo o time do Brasil Virou as costas Ninguém ficou na bola Depois é que chegou o Leonardo Não pode acontecer O que aconteceu com a Dinamar Que deu bobeira Saíram rápido E a gente tomou o gol E o engraçado É que nós treinamos Essa jogada com o Dunga E quando nós estamos Sendo atacados Nós corremos o mesmo risco De deixar a cabeça sozinha Aí a falta Em cima do Rivaldo Ele tentava Uma jogada individual 7 minutos e 40 Fica sempre aquela esperança De que o talento individual Brasileiro De um momento para outro Possa resolver Aí o Dunga Roberto Carlos partiu Bebeto recebe lá pela esquerda Sempre se mexendo muito Rivaldo Vai pelo meio Encara a marcação Ficou no chão Se atrapalhou Já vai saindo a França Vem Dunga Para brigar Tocou na bola O francês Tocou no Dunga Roberto Carlos Deixou sair O lateral é para o Brasil Aí Roberto Carlos Na cobrança Forçou com o Bebeto Desaí Grande jogador Subiu Ajeitou no peito Dominou para a perna direita Descola o lançamento Para Guivar Ele não acha nada Lá atrás apenas o Júnior do Baiano Deixando passar Para chegar para Tafarel Aí Júnior do Baiano Você está vendo o Zagallo Ao lado do Zico São momentos de muita tensão No princípio do jogo Da grande decisão Aqui no estado de França Brasil e França Valendo o título mundial Ronaldinho para ninguém De graça para Lebeuf Ainda não se achou O time brasileiro Aí Lebeuf Sai tocando pelo meio Aí que a marcação Tem que apertar Essa é a hora de tomar Chegou Rivaldo Faz bem o toque Para Roberto Carlos Hoje quem sabe Não é o dia dele Já jogou muito bem No segundo tempo Na prorrogação Controlando Quem sabe não sai hoje A bomba santa do Roberto Cafu partiu do outro lado Grande lançamento de Rivaldo Para Cafu Ajeitou no peito Chegou por baixo O Lizarra Azul Que é bom marcador Aí o Zidane Não pode deixar ele fazer Graça que ele começa A gostar do jogo E crescer no jogo Aí Zidane Fala de lado Carembê Rivaldo fica à frente De Carembê Tirão parte pela direita Roberto Carlos Vai para cima do Tirão Dá duro por baixo Roberto Carlos Sai de bem colar Marca a falta A França tem pressa Na cobrança Deschampo jogou para frente Dior KF dominou Petit chegou atrás Ele chuta bem Faz a abertura para a Zidane Olha como ele está Cheio de gracinha o Zidane Cheio de toque o Zidane Júnior Baiano César Sampaio Aí Rivaldo Tem Roberto saindo do outro lado Complicou a vida do Roberto Bateu de pé direito O Roberto teve que voltar Para buscar Mas já vamos ouvir A opinião de Romário Vamos nos aproximando Dos 10 minutos Deste primeiro tempo Zero para o Brasil Zero para a França Dunga Faz boa abertura Para Cafu Bebeto aparece pelo meio Primeiro Leonardo Pode voltar no Dunga Adianta demais Leonardo Deixou de graça Perdeu Leonardo Lá vem a França No espaço vazio Pode ser perigoso Para o Brasil Dior KF é ligeiro Júnior Baiano Ficou no meio do caminho Olha o cruzamento Aldair tira com tranquilidade Mas estão chegando Facilmente os franceses 10 minutos Do primeiro tempo Zagallo se levanta Para dar a primeira bronca Zagallo está pedindo Marcação Leonardo até agora Não entrou no jogo A França toca com facilidade Está aí o Petit Lá vem o cruzamento Para a área Júnior Baiano Ajeita no peito Tira de qualquer maneira E outra vez Vai ser lateral Para a França Vai passando sufoco O time brasileiro Vai pressionando A seleção francesa 10 minutos e 30 Do primeiro tempo Zagallo entrega a bola Ali nas mãos De Lizarra Azul Aparece Dior KF Volta com Lizarra Azul Deu de graça Para Leonardo Contra-ataque é importante Bebeto briga César Sampaio Já recuperou Deschamps Desaí Este é Lebeuf Está jogando No lugar de Lohambla Carrembé Se atrapalhou Ronaldinho Botou na frente Lebeuf Chegou para salvar O time da França O que seria mortal Contra-ataque brasileiro Petit Dior KF Se mexendo bastante Lizarra Azul A França vai para o ataque O toque no meio Outra vez para Dior KF Encara a marcação de Dunga Botou na frente Chegou Cafu Tirou bem César Sampaio O Brasil tem que ligar O contra-ataque Aí Leonardo É aí que tem que ligar O contra-ataque Jogou nas costas de Cafu Roberto Carlos Está livre do outro lado Cafu tem a jogada no meio Aparece César Sampaio Roberto continua livre Lá na esquerda Bebeto domina Aí o toque para Roberto Carlos Vai para cima Da marcação de Zidane Vai para cima dele Roberto Tentou a finta Perder o controle da bola Lá atrás Tirou dominou O Brasil tem que ir em cima Tem que botar um susto na França Que é para ele não ficar com essa vontade toda Aí Tirou Zidane Outra vez para Tirou Roberto fica à distância A jogada com Guivar Aperta bem ao daí Na marcação Chegou Deschamps Carrembé Esse não tem muita habilidade não Estou falando Refou a bola Bateu para a frente E aí Romário Doze minutos O que você está achando Na seleção brasileira Romário A França está tentando Pressionar o Brasil Não poderia ser diferente Está jogando em casa A torcida empurrando Mas é um jogo Tranquilo Os dois times estão se estudando É bem a cara De uma final de Copa do Mundo Aí bobeou o Rivaldo Partiu o Carrembé Bem Rivaldo na cobertura Bem o Dunga Atrás do daí Se recupera bem O time brasileiro Aí vem Roberto Carlos Deve ser para botar Pressão em cima deles Mas essa camisa amarela Crescer para cima No time francês Que aí eles sentem Aí é o Dair E recebe a Júnior Baiano Faz o toque para Cafu Já não tem com quem jogar Na frente para o Leonardo Leonardo toque para Cafu E é muito bom Os dois se dão bem Botou a velocidade Cafu Lindo lance Cafu Desce aí Ficou no cruzamento Saiu forte para o Bebeto Ele ainda aproveita pelo outro lado Até Roberto Carlos Chegou Roberto Carlos Chega bem o Brasil pela primeira vez Ainda Roberto Tocou para Rivaldo Vai para a finta Tentou a finta por baixo Deixão É com Cafu mesmo Pelo lado de cá Com ele e com o Leonardo Dunga ficou na finta Do Dior KF Que é muito habilidoso Aí o Guivar Que já não tem a mesma habilidade Roberto Carlos já chegou Já tomou Já recuperou Lá vem o Brasil com o Rivaldo Ronaldinho está pedindo lançamento Aí Leonardo É aqui pela direita mesmo É por aqui que o Brasil vai se criar Lá vem Cafu Faz o toque para Leonardo De Leonardo para Ronaldinho Sai da área Ronaldinho Vem buscar a bola Toca para Leonardo Segue Ronaldinho Leonardo olhou Ficou difícil César Sampaio Mais atrás para Júnior Baiano Vai girar com Aldair Gira a bola a seleção brasileira Faz questão de ter a posse de bola Aí Bebeto Faz o toque para Dunga Voltou para Aldair Volta a tocar bola ao time brasileiro Aí Júnior Baiano O torcedor francês tenta vaiar Enervar a seleção do Brasil O Ronaldinho virou bem na frente E dessa aí Ele está sentindo realmente Você percebe que ele está sentindo Ele girou Quando ele teve que apoiar a perna esquerda Não teve como partir no lance Vamos ver Vamos esperar que aquecendo melhore Aí Cafu César Sampaio O toque para Leonardo Abertura Tentativa de abertura Primeira com Cafu Aí Diorcaef O toque no meio Para Zidane Quem chega na marcação Estão dando muita liberdade Para o Zidane Esse APT Atrás do desse aí Que já tomou a chamada Fica do drible da vaca Bola de um lado Cafu do outro Aí Turan Zidane 14 minutos e 30 É um grande jogo Digno de uma final De Copa do Mundo Carembê Aí Diorcaef Recebe Diorcaef Também a França Toca a bola Parte para cima do Leonardo Eles se conhecem No futebol italiano Leonardo joga no Milan Diorcaef no Inter Lizarra Azuque Joga no futebol alemão No Bayern de Munique Dunga corta Para Leonardo Pelo meio Se complica Briga bem pela bola De novo Dunga Tocou para Ronaldinho Lebeff já veio em cima dele Já deu a pancada Por trás aí Ronaldinho Primeira falta Mais duas em cima Do Ronaldinho Lebeff Chegando por trás Para fazer a pancada Aí a falta Que favorece A seleção brasileira Passando dos 15 minutos Neste primeiro tempo 0 a 0 Brasil E França Mário Penta Campeonato Brasileiro Aí Cafu César Sampaio Encosta Leonardo vai mais pelo meio Prende demais o Cafu Demora Dunga recebe Aí para César Sampaio Gira bem o Sampaio A enfiada de bola Para Cafu Lá vai ele para cima De Lizarra Azul Meteu a cabeça Lizarra Azul E o bandeira Olha esse bandeira Em inglês Arnaldo Está com toda a pinta De estar mal intencionado Que ele não deu Um escanteio E agora deu Uma jogada do Cafu Em que o Cafu Não levantou o pé Sequer acima Da linha da cintura O Lizarra Azul Que já é baixinho É o mais baixinho Em campo Se abaixou para fazer ali Estou gostando Desse bandeira em inglês Não hein Ele deu o jogo Perigoso erradamente Porque a bola Era para o pé E não para a cabeça O jogador Errou o bandeira Dá toda a pinta De estar mal intencionado Esse Mark Warner Bandeira em inglês Duas intervenções dele Muito claras Um escanteio Que ele deu Tiro de meta E essa bola Agora que ele forçou a barra Numa jogada perigosa Que não existiu Aí desça aí Toca pela direita Para Thuram Vem para o ataque O time francês A enfiada de bola O Daíro Chega na cobertura Chega bem para fazer o corte Evitando que a bola Chegasse até de baixo O lateral é para a seleção brasileira 16 e 30 Neste primeiro tempo O jogo nervoso É claro Vale o título mundial Um título inédito Para a França Que jamais chegou A uma final E o Brasil Em busca do pentacampeonato O Brasil Que já tem o futebol Mais importante Neste século Neste século de futebol Digamos assim Ninguém conseguiu mais títulos Que a seleção brasileira Olha o Zagalo O Zagalo está falando Com bandeira Está falando bandeira Você viu ele ali Falando com todo apetite Do bandeira inglês Mark Warner É o nome dele E sai jogando A seleção brasileira Dunga Vem buscar Pelo meio vai aparecer Cesar Sampaio Ele preferiu sair jogando Com o Júnior Baiano Bem o toque Para o Leonardo Tentativa de primeira Para o Ronaldinho Não está tocando bem O Leonardo não Permite o contra-ataque francês Aí de Orcaef Que é sempre habilidoso Arriscou Mas chuta muito fraco Chuta muito mal Jogou para fora É só tiro de meta Para o Tafarel Copa 98 A Globo É mais Brasil Novo Passat O melhor Volkswagen De todos os tempos Você viu lá o Zagalo Chamando o Leonardo Leonardo Que esteve Espetacular Contra o Chile Contra a Dinamarca Não esteve bem controlando E não começa bem De novo esse jogo Se bem que já deu Uma enfiada de bola boa Ali para o Cafu Mas a preocupação Do Zagalo É com o Leonardo Aí o Carimbê Faz o trabalho Com o Lizarra Azul Mais na esquerda Para o Zidane Sampaio na frente dele Tocou para o Petit Já se atrapalhou Leonardo recupera Daí para a Junior Mas pisou na bola Ficou perigoso Botou mais atrás Para a Tafarel Sai jogando com o Aldair Aí na frente Para a rival Que faz tempo Que não pegava na bola Pegou, perdeu Thicham tomou dele Deschamps Outra vez Thicham Outra vez Deschamps Cada minuto é importante 18 e 20 Neste primeiro tempo E o Abdo marca A falta do rival Tem pressa a França Na cobrança Dior KF Abertura para Thicham Ele ameaça o cruzamento Na frente de Roberto Carlos Tocou nas costas do Roberto Saiu o Aldair Em cima do Carimbê Tenta o cruzamento do Carimbê A bola gira para fora Direto para fora Apenas tiro de meta Para a seleção brasileira Melhorou alguma coisa O time Pelé Eu não estou muito preocupado Porque a França Não está vindo muito Agora Essa preocupação do Brasil E não tomar gol Não deixar a França Não é boa Só que nós não estamos Jogando do meio do campo Para frente Eu acho que tem que jogar Um pouquinho mais Para frente O Leonardo E o Rivaldo Que estão muito aqui atrás Aí vai tocando A seleção brasileira Cafu recebe Leonardo Boa tabela com o Cafu Eles se entendem bem O Leonardo tinha que ter acompanhado Deixou o Cafu sozinho Na parada Aí o Petit fez o corte Por baixo Depois quero botar Uma colocação aqui Para o Falcão Que o Eimei Jaquet O Tec da França Diz que a preocupação Não era tanta marcação Em cima do Leonardo Ele ia ter uma marcação dura Mas que ele fazia questão De marcar Cafu Rivaldo E Roberto Carlos Porque esses três É que fazem o Ronaldinho jogar Então ele fazia questão De marcar esses três em cima Para que a bola Não chegasse no Ronaldinho Depois o Falcão Disse é isso que está acontecendo Roberto Carlos Saiu no bote errado Deu todo o espaço Para o Turran Tinha que ter ficado plantado Aí vem Turran Olha o cruzamento Bola para a área Guivar se ajeita Chega o Daíro Para fazer o corte Aí Rivaldo Dunga Bateu de rosca Na orelha da bola Esquisito Ela não ganhou espaço Insiste Zidane Por enquanto Joga à vontade Joga bonito Vai fazendo o espetáculo Toca na frente Para Dior KF Aí Carimbê Tenta o cruzamento Bateu no Roberto Tirou Dunga Vem Rivaldo Daí para Bebeto Faz a proteção Bebeto A frente do Grandalhão Desair Protege bem Bebeto Puxa para o meio O toque para Leonardo Bonito lance De calcanhar Para fazer jogar Cafu Aí que o Brasil Tem que dar sequência Na velocidade Dunga aparece O toque é para Rivaldo Vamos Rivaldo Roberto partiu na esquerda Vamos Rivaldo Insistiu Rivaldo Vamos Rivaldo Tocou para Roberto Vamos Roberto Olha os brasileiros na área Olha o cruzamento Ele preferiu direto Para o gol Pegou mal na bola Roberto Carlos Tinha jogador brasileiro Impedido ali Arnaldo Tinha dois impedimentos Ele joga a bola para a área Com certeza Bandeirinha inglês Automaticamente Se levantar Mas foi uma boa Mexida brasileira Trabalhou bem Chegou no ataque Errou o Roberto Cruzamento Mas chegou bem O time brasileiro Aí deixando Guivache É só não dar espaço Para ele Aí ele tenta o cruzamento A bola passa na frente Do Júnior Baiano Por aqui vai chegando Cafu Passamos dos 21 O técnico francês Está conseguindo neutralizar Cafu Rivaldo E Roberto Carlos Segundo ele São os que fazem O Ronaldinho jogar Está Principalmente o lado esquerdo Ele colocou o Carambe Nesse jogo Que é quase que um ala Justamente para cobrir A saída do Roberto Carlos E aí facilitar Nesse lado aí Repare como o Carambe Vai em cima do Roberto Carlos Para o Turan Fechar um pouquinho Para o Ronaldinho Ter dois jogadores Em cima dele Que é o Leboff E o Turan Então aquele lado Está mais complicado O lado de cá É mais fácil Porque não tem No time na França O jogador que cobre Esse lado Então a saída do Cafu Com mais velocidade Que está acontecendo agora Só que aqui tem que dar velocidade Alguém passar da linha de bola Para receber na frente Não que ele jogue para trás Aí Leonardo Aí o Brasil para O Cafu tenta partir Na velocidade O time para Lá vem o Dunga Lá vem no ataque armado O time brasileiro Faz abertura para Ronaldinho Agora ele vai para cima Na marcação de Turan Só mais Ronaldinho Encarou Turan Buscou ali de fundo Tenta Ronaldinho Olha o cruzamento Bartes falhou O Bebeto ficou pedindo O gol Porque a bolinha Escapando da mão de Bartes Em cima dali Esse goleiro Está louquinho Para entregar Essa Copa do Mundo Escrevam aí O que eu estou dizendo Ele está louquinho Para entregar Essa Copa do Mundo Júnior Baiano Para Bebeto Tocou errado Jogou nas costas do Rivaldo Insiste Pisou na bola Se atrapalhou Se envolvou tudo Rivaldo E está impedindo O Guivache Pelo outro lado É a segunda vez Que o Rivaldo Tropeça na bola ali E o Bartes Ele está ameaçando Entregar Desde que a Copa do Mundo Começou Aí vem o Brasil De novo Ronaldinho Tenta crescer No jogo O time brasileiro Rivaldo Tem Leonardo Ele faz abertura Para Cafu Bebeto está pedindo Leonardo abre aqui na direita Recebe o Léo Tentou girar Desair Saiu duro Em cima de Leonardo Vai crescendo no jogo O time brasileiro Aí Cafu Tem Leonardo por ali Recebe Leonardo Linda volta para Cafu Lindo lance Aí Cafu Linha de fundo Tenta o cruzamento certo Para ficar com o escanteio Cafu agora olhou para o Bandeiro E disse Agora foi né Agora cedeu Amei o método dele ali Não tinha como dar Olha o Bartes Olha o Bartes Ele está louquinho para entregar O pé do jogador está valendo Na linha Arnaldo Mas a mão para fora né A bola tem que ultrapassar Totalmente a linha Para ser gol 23 minutos Neste primeiro tempo Tenta crescer no jogo A seleção brasileira Leonardo para a cobrança Olha o cruzamento para a área O toque de cabeça O Bartes Agora ele salvou a França Chegando o time brasileiro O Aldaí foi lá para tentar a cabeçada Olha o Leonardo A viagem da bola Veja como o Rivaldo subiu Linda a cabeçada do Rivaldo E o Bartes fazendo a defesa Tenta segurar lá atrás O time brasileiro O Júnior Baiano Daí para Roberto Carlos Vai crescendo no jogo O time do Brasil 23 e 50 Neste primeiro tempo O Bebeto é quem recebe Tem Rivaldo ali pelo meio Prefere o toque para Roberto Carlos Tem calma a seleção brasileira Vale muito Vale o pentacampeonato Aí Aldaí Dunga Já olhou para o Cafu Já faz a abertura para o Cafu Como sempre a bola do Dunga Chega certinha Ronaldinho A entrada por trás Do Lizarra Azul Eles não perdoam O Ronaldinho já entrou no carrinho Aí o Cafu Você tem com quem jogar O Leonardo Crescendo no jogo O Leonardo Cafu faz a proteção Ele se entende muito bem Com o Cafu O Leonardo aqui na direita Aí o Dunga Gira para sair Jogando com o Aldair Capitão toca para o experiente Aldair Dois jogadores de três copas do mundo Aí Aldair Lançamento absolutamente Para ninguém Forçou demais Vai pela linha de fundo E apenas tirou de meta Copa 98 A Globo é mais Brasil Cerveja Kaiser Brasil na Copa Kaiser no Copo 0x0 Brasil e França Aos 25 do primeiro tempo Está melhorando Romário Está aos pouquinhos melhorando Na minha opinião A França É um pouco melhor que o Brasil Eles estão fazendo uma marcação Muito forte Principalmente depois que o Brasil Passa Do meio de campo Mas o Brasil está tranquilo O mais importante é isso Aí o Desai Romário está nervoso também Estou sentindo que o Romário Está nervoso também Dunga Escorou de cabeça Ela foi para trás Júnior Baiano Levou vantagem Aí o Cafu Para frente de qualquer maneira Tinha jogador brasileiro Impedido por lá O Bandeira não deu Partiu o Dechamp César Sampaio na frente dele Esse Dechampo é bom jogador O capitão francês Faz o toque de lado Para Guivar Zidane está pedindo na área A inversão de jogada Para Carimbê Ajeitou Carimbê Rivaldo Fica à frente dele O lançamento Sai que é sua A Tafarel Saiu o Tafarel Para fazer a defesa E já sai jogando Com as mãos aqui Com o Júnior Baiano Leonardo encosta Para servir de opção E recebe Ele tem o Dunga Olhou o Cafu pela direita Está acostumado Já trabalhar com o Cafu Ele já pega e já olha Para jogar com o Cafu Por ali O Cafu tem aqui em todas Ele prepara o físico excepcional Aí o Dunga Olhou o Roberto Carlos Para o outro lado O lançamento Podia ser para lá Roberto ficou livre realmente Aí Júnior Baiano Para o Daí Ela vai chegar no Roberto Passando por três Chegou no Roberto Aí o toque para Ronaldinho Tocou errado Permitiu que Turran Partisse para tentar Ligar o contra-ataque francês Está cheio de moral O Turran Fez dois gols Em cima da Croácia Colocou a França Nesta final Só que ele não tem Nem cacuete de atacante ali Carembê Tocou para Turran Voltou para Carembê Chegou o Roberto Tomou a frente Fez lá a graça Para tentar evitar Não conseguiu E é escanteio Essa gracinha Que às vezes custa E podia até tomar um cartão Porque foi lá Olha lá Vai tomar o cartão Não tinha nada Que dar tapa na bandeira Essa coisa De querer matar no peito Para dar Para dar Para dar bicicleta Essa coisa Isso não cabe Em Copa do Mundo Quando está 0x0 Era só tocar a bola Do lado ali Quando levou no peito Jogasse para a lateral Seria lateral E não escanteio Aí o lançamento Para a área brasileira Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Gol Da França Zidane A uns 27 minutos Do primeiro tempo Copa do Mundo Copa do Mundo É coisa séria Final de Copa do Mundo É coisa muito séria Não é lugar de gracinha E de malabarismo Na tentativa do malabarismo Em vez de lateral Pintou um escanteio O que aconteceu? Cabeça de Zidane Bola no chão Gol da França França 1x0 1 para a França 0 para o Brasil A uns 27 minutos Do primeiro tempo Agora vai ter que mostrar Muita personalidade O time brasileiro E outra vez A mesma falha Deixando o jogador Sair na frente Nem Júlio Baiano Nem Aldair E um dos dois Subindo na bola E o erro Galvão Foi deixar o Leonardo Subir com o Zidane Leonardo não tem condição De subir com o Zidane Não tem condição De subir com o jogador Descabeceiam bem Foi uma falha De marcação nossa Mas pode ser Que esse gol acorde A seleção brasileira Aí chega César Sampaio Tenta o toque Para o meio O Brasil saiu atrás Contra a Dinamarca Foi virar Foi buscar O Brasil saiu atrás Duas vezes Em final de Copa do Mundo E foi buscar Aí Roberto Carlos Capricha Roberto Agora você tem que jogar o dobro Aí Cafu Recebe pela direita Vai para cima de Lizarra Azul Faz o toque para Leonardo Lizarra Azul Faz o corte de cabeça Aí Zidane Rolou na frente Ainda vem Dunga Na marcação Chegou Dunga por baixo Rasgando para fazer o corte Um para a França Zero para o Brasil Vinte e oito minutos Do primeiro tempo Você viu o Zagallo gritando Você viu o presidente francês A França tem a vantagem De um a zero No gol de cabeça de Zidane Que ela talvez não esperasse Que pudesse surgir O gol de cabeça de Zidane Numa jogada Que Roberto Carlos Foi fazer Botar no peito Para dar bicicleta O mesmo malabarismo Que tentou fazer No jogo contra a Dinamarca Aí Leonardo Recebe e toca atrás Para Cafu Quem vem receber no meio É César Sampaio Aldaira Quem recebe Rivaldo Vem buscar Tem Roberto Carlos Lá da esquerda Meteu a mão na bola Carambu O Rivaldo Ficou pedindo o cartão Amarelo O juiz não deu O Brasil teve pressa Na cobrança Aí Roberto Carlos Faz o toque Para Dunga Outra vez Para Roberto Toque mal feito De Orcaef Entrando no meio Do caminho Tentou a graça Em cima do Dunga O último toque De Dunga E o lateral Que favorece A seleção da França 29 e 30 Complicou tudo Pelé Complicou O time não estava Correndo perigo Com a bola jogada E aí no escanteio Tudo pode acontecer Mas se o Brasil Apertar um pouquinho O time da França Vai deixar o Brasil jogar Porque eles estão Vindo muito para trás Agora vão querer Garantir 1x0 E o Brasil pode Crescer no jogo Tá já o pilhão De Romário Aí Junior Baiano Faz o toque Com Dunga Recebe Dunga Pelo meio Para César Sampaio Mais atrás Para Aldair Estava bem no jogo O Brasil A enfiada de bola Para Roberto Carlos Evitou a saída Chegou para Rivaldo Valeu o esforço de Roberto Aí Rivaldo tenta Perdeu na tentativa De drible O Rivaldo tem que Entrar no jogo O Brasil precisa Fundamentalmente Que o Rivaldo Consiga brilhar No time Esse time depende Muito que o Rivaldo Consiga brilhar Perdendo todas as bolas Fica difícil Leonardo Faz o toque Para Cafu Daí para César Sampaio César Sampaio Com Dunga Partiu o Ronaldinho Lançamento para ele Partiu o Ronaldinho Saiu o goleiro Chegou o Ronaldinho Bartês A chance de Rivaldo Ficou no chão Ronaldinho Sentiu a pancada Ele e o Bartês Ficam no chão César Sampaio Não tem goleiro Está aí o Dunga Vai botar para fora o Dunga Ronaldinho sentiu muito O Bartês saiu em cima dele Com muita violência Está sentindo lá o Ronaldinho Tem que ter todo cuidado Para mexer com ele A bola enfiada E o Bartês saiu Numa trombada Vamos ver o lance aí Olha o lance Eu queria ver de novo Se o Turrano empurrou Por trás ali o Ronaldinho Daí o choque Queria ver de novo Naquele mesmo Momento anterior Porque foi acelerar Ali o Turrano Empurrando com a mão Nas costas do Ronaldinho E jogando o Ronaldinho Em cima do goleiro Bartês Vamos ver de novo Vamos ver outra vez O Arnaldo César Coelho O que ele vai falar Arnaldo César Coelho A mão do Turrano Empurra Mas não o suficiente Para evitar esse choque Essa mão dele ali É a mão natural A contusão foi normal Foi o lance Que acontece no futebol Com o choque normal do jogo Vamos tentar ver de novo ali Aquele primeiro ângulo Que mostra O Ronaldinho partindo O Turrano chegando E o Bartês saindo Porque a trombada do Bartês Com o Ronaldinho É de quem? Dois que estão indo para a bola Absolutamente Dois que estão indo para a bola Um para a França Zero para o Brasil Trinta e dois minutos Do primeiro tempo Vai ser devolvida A posse de bola Para o Brasil Porque o Dunga Jogou fora Então o Lebeuf Repõe a bola lá atrás Com o Aldair Um a zero O França O gol de Zinedine Zidane Na cabeçada Na cobrança do escanteio Aí Junior Baiano A bola ficou difícil Ele rifou Bateu para a frente Bebeto chega Tenta O Grecou de bola para o Martês Aí o goleiro francês Trinta e dois minutos e trinta Primeiro tempo Viva o torcedor francês Preocupação Da torcida brasileira Um para a França Zero para o Brasil Aí o trabalho de Aldair Quem recebe é o Júnior Baiano Fica tem que ter saída Tocou para o Dunga Rolou de primeira Rolou de primeira Para Leonardo Roberto Carlos Partiu lá na esquerda Recebe Roberto Carlos Rivaldo abriu pela ponta Tocou para Rivaldo Tocou na fogueira A volta do próprio Roberto Carlos O lançamento para Bebeto Forçou por trás dele Ali o Desair Pediu a falta Bebeto Mandou seguir Sair de Belcolar Aí César Sampaio no meio Dior KF São espertos os franceses A bola sobra com Dunga Marcada a falta E vem aí cartão amarelo Para Júnior Baiano Pela entrada por trás Em cima do Dior KF Se enervou o Júnior Baiano Não pode perder a cabeça não Romário Como é que faz agora Para sair do sufoco? Tem que primeiro Manter a tranquilidade E o Brasil está muito lento Realmente o Brasil Tem aí Trinta e três Trinta e quatro minutos O Brasil ainda não deu Um ataque que realmente Pudesse levar ao perigo A França E tem que sair mais rápido No meio de campo Para o ataque Aí vem a França Olha o lançamento Guivar A bola passa por ele Ele tenta aproveitar Junto a linha de fundo Não deu nenhuma impressão Que a bola tivesse saído Mas o Bandeira de lá Marcou o juiz Confirmou a saída de bola Aí o Dunga Sai jogando com o Cafu Trinta e quatro minutos Primeiro tempo Um a zero França Vamos lá Brasil Para cima da França Para chegar o empate Primeiro Alguma coisa cada vez Chega o empate Para depois pensar em ganhar o jogo Na falta de Lizarra Azul Em cima de Leonardo O Jogal está gritando Esbravejando Aí Junior Baiano Tocou para a Dunga Cadê o brilho individual Do jogador brasileiro Quem sabe uma jogada De Ronaldinho De Rivaldo Rivaldo não acertou nenhuma Ronaldinho já tentou partir Aí o Rivaldo encosta Recebe Rivaldo Toca mais atrás Para o Daí Tem Dunga pelo meio Vem buscar a marcação Time francês Vamos Rivaldo Capricha Agora o Juiz Deu a falta em cima dele Olha o Zagallo Como é que está aí Irritado O Zagallo agitando Comandando a seleção brasileira Ali na lateral de campo E o Brasil sai tocando Pelo meio recebe Dunga Faz o trabalho Dunga Tocou para Sampaio Na gelada para o Sampaio Aí o Dechamp cortou Lá vem contra-ataque francês Zidane Trabalha Zidane O autor do gol E por enquanto faz grande partida Desça aí Gira na frente do Dunga Tocou para a Lizarra Azul Leonardo chegou cortando bem Aí o Leonardo Para o Ronaldinho Para o Bebê Toca para o Ronaldinho Tentativa de toque no meio Para o Ronaldinho Ponta de chuteira Do jogador francês Para evitar aquilo Que seguramente seria O gol de empate Eu tinha tudo Para ser o gol de empate brasileiro Uma bola roubada E aí que o Brasil Tem que tentar roubar a bola E partir no contra-ataque O Dunga não tem velocidade Ali para acompanhar Vem chegando a França Tafarel Se deixar para o Dunga Correr atrás Adeus É preciso alguém ficar na cobertura Junto com ele Se é Sampaio, Dunga O Leonardo É que o Leonardo e o Rivaldo Eles só querem receber A bola do meio para frente Não ajudam na marcação E o time da França Constrói tudo no meio-campo Com o Zidane E com o Jorcaefe Então é ali que tem que matar a jogada Quando o jogador chega Com a velocidade Em cima do Dunga Junto com o Daniel Passa com facilidade É no meio que tem que matar a jogada É aqui Outro que não está bem Hoje é o César Sampaio Esse é o drama do Brasil O Rivaldo ainda não se soltou O César Sampaio foi regular Todas as partidas Hoje não está bem Não está dando sequência Aí Petit Lá vem cruzamento A inversão para o outro lado Carimbê chegou por lá Roberto Carlos Ele joga para a área A Tafarel olhou Vai que é sua A Tafarel Copa 98 A Globo é mais Brasil Raider A dura entrada por trás Do Desair Em cima do Bebeto Ele ficou pedindo cartão Seria para cartão Arnaldo Seria Você vê que ele pisa No pé do Bebeto É mais que foi clara No lance que o Bebeto Girava sozinho É o mesmo lance Do Gilão Baiano Pisou na maldade pura No replay Deu para ver Que ele pisou Na maldade realmente Roberto Carlos Se atrapalha do outro lado A bola foi muito forte E o lateral É para a França 1 para a França 0 para a seleção brasileira Olha qual seria a saída Agora para o time brasileiro Porque agora a coisa Está complicada Agora é a tranquilidade A tranquilidade E forçar mais a jogada Em cima do Ronaldinho E do Bebeto na frente Porque a França Você vê que eles estão nervosos Todas as vezes que estão saindo Eles estão dando o bote errado Nós roubamos uma ali Quase fizemos o contratar Então tem que forçar lá agora Tem que marcar essa saída aí Se não complica Júnior Baiano Toca para o Aldair Ele se roubar Tem a chance do contrato Vamos Rivaldo Vamos Rivaldo É decisão de Copa Rivaldo Tentou a jogada lá Pela esquerda A entrada Agora vem cartão Porque agora Pegaram firme o Rivaldo Deschamps Aí o cartão Se Júnior Baiano Teve o cartão Deschamps O capitão francês Francês Estão começando a bater legal O Deschamps Chegou ali Por ali Olha lá Também não foi para o Rivaldo Essa pancada toda Em cima do Rivaldo Não Aí Dunga Faz o toque para o Rivaldo Roberto partiu pela esquerda Ele prefere a enfiada no meio Para Leonardo Prendeu o Leonardo No meio de quatro Não deu para ele Chegou Dunga De qualquer maneira Inverteu aqui na direita Para Cafu Não há impedimento Aí segue o Brasil Aí Cafu Tenta o lance individual Sozinho fica difícil Aí não é a dele Ele é de tocar Receber na frente De partir da velocidade O Deschamps Fica sentindo ali Fica caído O Deschamps O Dunga Quando chegou Dividindo a jogada Com o Deschamps Na bola que foi espirrada Olha só O Dunga bateu na bola E depois a perna Pegou ali realmente O Deschamps E você vê Como ficou sentindo O Deschamps Está aí o Eimei Jaquet Nesse lance ali Arnaldo Tinha dois jogadores Brasileiros impedidos Mas a bola foi cruzada Para o Cafu Aqui que não estava Em posição de impedimento Nessa bandeirinha Acertou A regra diz o seguinte Se o jogador Está em posição de impedimento Mas não participa do lance Segue o jogo A bola foi para o Cafu Aqui na direita Legal Nesse último lance Agora Foi um acidente de trabalho Esse choque O jogador Dunga Foi se chocou E levou a pior O jogador francês Copa 98 A Globo é mais Brasil Banco Itaú Crédito pré-aprovado Itaú Disponível E sem burocracia Aí lateral Para a seleção brasileira Olha o cruzamento Para a área Para Bebeto Tocou de cabeça Direto para o gol Essa é bola Para tocar para trás Era o que o Ronaldinho Estava pedindo Estava sem posição Sem ângulo Para tentar a cabeçada O Ronaldinho Ficou esperando Que o Bebeto Tocasse para trás Mas a gente sente Que dá para chegar O gol francês Foi mais pelo acidente Pela bola Que o Roberto Carlos Não conseguiu cortar E pela bobeira Que o Brasil Deu na cobrança Do escanteio Dá para chegar Aí vem a França Não dá para dar espaço Assim ó Carembê passou Aí Diorcaef Faz o trabalho Com o Carembê Aldair saiu da área Dunga chega por ali também Outra vez Diorcaef Puxa mais atrás Para Dechamp Que já está recuperado Aí o Dessaí Rolando de lado Para Lissar Azul Estamos chegando aos 40 No primeiro tempo 1 para a França 0 para o Brasil O gol desse aí O craque Zidane Está cheio de graça Alguém tem que dar Uma chegada junto Nele aí Não tem não Pelé Está muito cheio de graça O Zidane Principalmente Quando chega ali Na nossa intermediária Tem que encostar nele Porque ele tem habilidade Se deixar ele olhar Levantar a cabeça Ele vai fazer a jogada Aí Lissar Azul Tocou no meio Para Dessaí Saiu do Ronaldinho Dessaí de novo Rolou para Thicham Faz a finta A frente de Roberto Carlos Rivaldo chega no lance Quem recebe pelo meio Dechamp Dei para Carembê Diorcaef Mais atrás para Lebe Toca a bola O time francês Gosta a torcida francesa Petit é quem recebe Passamos dos 40 Vamos chegando a 41 minutos Primeiro tempo Vai perdendo A seleção brasileira Na grande decisão 1 para a França 0 para o Brasil A França toca a bola Como quer Aí Carembê Pode até bater para o gol Arriscou Bateu Junior Baiano Deu de graça para Petit Na rede Pelo lado de fora Aí amigo Ou dá um bico na bola Ou deixa ela passar Tocou de calcanhar Ali dentro da área O Junior Baiano Aí olha o Petit Como vai para a finalização Ela pegou no Junior Baiano Era um escanteio Essa vitragem é muito fraca Mas o juiz não viu Porque foi muito difícil Ele estava encoberto Do lance O Junior Baiano Primeiro pisou na bola Tocado em qualquer Depois salvou o time Quando cortou ali 1 a 0 para a França Está difícil O Brasil tem que jogar a bola Tem que melhorar Melhorar muito no segundo tempo Aí Roberto Carlos Toca mais atrás Para Aldair Vai fazer a abertura Com Cafu Domina no peito Cafu Evita a saída Leonardo encosta Toca para Leonardo Gira Leonardo Tem Dunga pelo meio Tem Roberto Carlos Do outro lado Tem Aldair subindo Vem subindo Aldair 41 e 50 Vem chegando o time brasileiro Enfiou para Ronaldinho Ele para cima de Lebeuf Lá vai Ronaldinho Tentou a finta Lebeuf Por baixo faz o corte E o juiz diz que o último Toca ali Ronaldinho Copa 98 A Globo É mais Brasil Brama O Guaraná Do Ronaldinho Você viu na repetição No lance anterior Que realmente o último toque Foi do Ronaldinho Vamos Rivaldo Acredito em você Esperança Rivaldo Não domina Chega Leonardo Briga pela bola Bate de qualquer maneira Não joga perto Do que pode O time brasileiro Aldair sai Tenta botar pressão Erra no passe Fica reclamando um toque Mas passou completamente errado Dunga se enrola Tudo na frente De Dior KF E o lateral É para a seleção brasileira 42 e 40 Neste primeiro tempo Um para a França Zero para o Brasil Daqui a pouquinho O show do intervalo Para você Vamos ver Todo o segundo tempo Tem muitas possibilidades Ainda é claro Que tem a seleção brasileira De chegar ao empate Até de virar o jogo Para conquistar Este pentacampeonato Aí trabalha Júnior Baiano Cafu A enfiada de bola Para Bebeto Faz o toque Para Leonardo Vai passar o próprio Bebeto Leonardo domina Foi empurrado Leva vantagem Toca para Cafu Brigou com ele Petit Melhora para Petit Lá vem contra-ataque Guivar Checa em parte Aqui pela esquerda Júnior Baiano Sai na frente O toque atrás Para Petit Este é Lizarra Azul Outra vez Petit Se enrola Os franceses Também não tem essa bola Toda o time francês Aí desça aí Olha a inversão Que ele faz Faz muito forte Mesmo assim Chega para Carimbê Aí trabalha para Turran Rivaldo dá muita liberdade Mas atrás Deschamps Dunga saiu Zidane Outra vez Deschamps Desça aí Vai girando a bola Vai tocando a bola O time francês Isso eles fazem bem Tocar de um lado para o outro Girar essa bola Mostraram isso a Copa inteira Aí o Desça aí No meio para Deschamps O Brasil não está acertando A marcação Fica na roda O time brasileiro Aí Diorcaef Aldaí deixou a área Desça aí de novo Toca atrás para Martez Torcida francesa Gritolet No estado de France Aí Martez Ronaldinho tem que ir para cima dele Porque ele tem que sair com o pé Faz o lançamento Dá de graça para Aldaí Aí a sobra de Dunga Aldaí de novo O rival ficou reclamando Uma entrada Mas o juiz mandou seguir Então tem que jogar Aí Roberto Carlos Veja a diferença A facilidade com que a França Toca tentando sair E o Brasil como toca ali atrás Sem saída Aí o Dunga Passamos dos 44 No primeiro tempo Capricha Sampaio Girou César Sampaio Brigou pela bola No bate e rebate Chegou para Turran O Mário está acontecendo Com a seleção brasileira Vamos esperar primeiro esse ataque Olha como falhou Olha a chance de Guivarte Tafaré Júnior Baiano Entregou legal Mas o que é isso? Olha só Onde é que ele foi? Sem tempo de bola Sem noção de posição Sem tempo de espaço Deixou a bola passar E entregou o ouro Já não subiu O jogador Na cobrança do escanteio E agora ficou perdido Completamente perdido Santa Farel Salvou o Brasil Pode ser até A defesa da vitória brasileira Porque Duas seguidas Vou te contar Vamos ter mais dois minutos Lavei bola na área brasileira Vamos ver quem sobe Olha a chance da França Outra vez Guivarte Foi para a linha de fundo Quem marca Chegou por baixo Para fazer o corte Agora Passa sufoco O Brasil no final Do primeiro tempo A defesa brasileira Irreconhecível no jogo Aí o Guivarte que perdeu o gol Cara a cara Com o Tafarel De OKF vai para a cobrança 45 e 45 Cruzamento Ninguém sobe Gol Da França Zidane Aos 46 2 a 0 França É um bando A defesa brasileira Dentro da área Ninguém sabe o que faz Ninguém sabe para onde vai Ninguém sabe onde pula Ninguém sabe para onde olha Outra vez Zidane Que nem é um gigante De cabeçada De cabeça Faz o segundo dele O segundo gol da França 2 para a França 0 para o Brasil Vai ter que se agigantar O Brasil no segundo tempo Para reverter o quadro 2 a 0 França Em cima do Brasil 46 e 40 Vamos ter aí Mais 20 segundos Neste primeiro tempo Zagallo vai ter que ajeitar tudo Vai ter que mexer Para o segundo tempo Vamos ver quem ele vai achar Que não está bem no jogo César Sampaio não está bem Deu nada até que melhorou A defesa brasileira É um caos E tem a cobrança de falta Do time brasileiro No final do primeiro tempo Cadê? Cadê a vontade agora? Mostrar alguma Partir Força Herde de 2 a 0 o Brasil Depois que o Taparão Faz aquela defesa Aí acontece uma coisa dela Mesma falha Do primeiro gol E eu acho que ainda dá Eu acho que tenho Confiança que ainda dá Eu vi o Roberto Carlos Lá mais preocupado Em discutir com o juiz Mostrar a bola para ele Aí Roberto Carlos Para a cobrança A barreira está próxima De Orcaef Perturba ali o Roberto Carlos Também não tem A distância regulamentada A bola de Orcaef Pode ser a chance brasileira No final do primeiro tempo Partiu Roberto Carlos Pé esquerdo bateu Partiu a bomba A bola desviada Da cabeça Do Nizar Razul É escanteio para o Brasil 2 a 0 França Duas vezes E dane de cabeça Uma última tentativa Brasileira no primeiro tempo É daqui a pouco Apagar todo esse primeiro tempo Começar tudo de novo Olha a cobrança Olha o Brasil forçando Júnior Baiano subia Martez fez o toque Ficou no chão O Martez Aí caindo o goleiro francês Ganha um pouco de tempo Romário Muito complicado E a defesa brasileira Falhando algumas vezes De forma grotesca Como aquela forma Do Júnior Baiano É a gente Aquela falha O time do Brasil Está nesse final De primeiro tempo Igualzinho como Entrou Está tranquilo demais Está frio Os jogadores não estão Concentrados no jogo E tomamos dois gols Mas eu estou com o Pelé Ainda dá Até porque o Brasil Para mim é melhor E tem tudo para virar No segundo tempo Tem que mostrar Que é melhor É isso Falcão? Olha eu dizia no escanteio Tem que ter marcação individual No escanteio Que a gente termina Marcação individual Nós vamos esperar No segundo tempo Mais determinação A França foi melhor Marcou mais forte E chega a vitória Mas o Brasil tem que vir Com outro espírito Para o segundo tempo E com modificação estática No time Aí portanto Dois para a França Zero para o Brasil Talvez nenhum mais O timista torcedor francês Pudesse imaginar Que a França saísse Com uma vantagem tão grande Dois a zero Neste primeiro tempo Já vi essa seleção brasileira Crescer em situações difíceis Já vi essa seleção brasileira Crescer para cima da Itália Perdendo por dois a zero Virar jogos importantes Agora Andar assim De cabeça baixa Sair de cabeça baixa Desse jeito Não tem gente Que vá buscar a bola Dentro do gol Que pegue a bola Que traga para o meio Que grite Que diga Vamos lá Vamos fazer Desse jeito Saindo de campo assim Dessa forma A coisa fica muito complicada Porque é preciso É muita raça É preciso É muita garra É preciso É muita vontade Para poder virar um jogo Que se está perdendo Que se está perdendo De dois a zero Tocando bola Daqui para lá Dando bicicleta E fazendo graça Não se vira jogo nenhum Muito menos final de Copa do Mundo Quando se está perdendo De dois a zero Daqui a pouco voltamos Você fica com a Cissa Guimarães Vamos lá Agora gente Sem sorriso Agora tem que ser Um cara de mal E vamos lá Para encarar os franceses Sempre é bom Não é demais lembrar Que nas duas últimas vezes Em Copa do Mundo Em 86 O Falcão E o Casagreiro Enfrentaram os franceses E ficaram nos pênaltis Depois de 98 Eles ganharam a final Mas que tal Se a gente lembrar De 58 Que foi 5 a 2 Para o Brasil Na semifinal Na Copa de 58 Mas é um grande espetáculo Duas grandes seleções Disputando um jogo de futebol É esporte acima de tudo A bola começa a rolar A categoria do cidadão Olha a categoria do cidadão Olha o toque de Ronaldinho Gaúcho Já fez na primeira graça Ainda ele Perto da área Que é como ele gosta Onde ele pediu para jogar Ficou no chão Não é falta Hoje está com o cara De ser dia dele Partiu o Juninho Jogou para a área Chance Pegou tocando De letra o Juan Não valia mais nada Já subia a bandeira Do primeiro bandeira Vitorino Carrasco Aí o Juninho já cobrou Atrás para Roberto Carlos Lá vem o cruzamento Ele arriscou Tentou bater direto Pegou mal na bola Jogou longe do gol São 6 jogadores brasileiros Por lá o cruzamento O Ronaldo de cabeça Não é a dele Mesmo assim Ele foi lá em cima De cabeça para fazer o toque Achou bem Tia Riarrinho Livre por lá Ele pega muito bem Para o gol Bateu para o gol No meio do caminho Lúcio meteu a cabeça E sentiu No momento em que ele Meteu a cabeça na bola Ele sentiu Pegou no rosto Bombeou o time do Brasil A bola passa Juan chega Roberto Carlos Pelo meio Faz o corte Mas é assim Tem que jogar o Brasil No toque de bola Botou para Ronaldo Saiu o batalho Para fazer a defesa Tio Rã Para a senhora Lançamento Subiu a bandeira Do Pedro Hernandes Marcando o impedimento Do Tia Riarrinho Mas deu susto Cacá teria que cair por ali Não caiu Cafu se enrolou Nós temos um problema Falcão no jogo Pelo lado direito Cafu não está bem E o Cacá parece Não está bem Também ele que era dúvida Por um problema do joelho Momento de perigo Contra o time brasileiro Vamos para 26 minutos E Dani arriscou Bateu direto O jogo para fora Apenas tiro de meta Para a seleção do Brasil Agora vem tocando o time brasileiro Ronaldo Ficamos sempre esperando Um lance de grande talento Ronaldo partiu O chute saiu prensado É sempre uma jogada assim Que a gente espera Olha o lançamento A França chegou Bola para o meio O Juan tirou Os brasileiros E é lateral para o Brasil Se não parar a jogada aí Ele vai arrumar Partiu Vieira Botou na frente Rua chegou para parar o lance Vai tomar cartão amarelo O Juan mesmo que o Brasil se classifique Já está fora do próximo jogo Vamos ver a cobrança A bola batida Fica na barreira E o juiz está marcando o que? O toque de mão De mão na barreira Zidane partiu Bateu Bateu na barreira Outra vez Zidane Jogou para a área Quem é que sobe? Juan chegou A França aperta no finalzinho Bola batida E o hábito Para não ter confusão na vida A ponto centro de campo Final do primeiro tempo E olha Copa do Mundo Se faz também assim Este empate É uma vitória enorme Para a seleção brasileira No primeiro tempo Autoriza o hábito Rola a bola 45 minutos Para o futebol brasileiro Continuar sonhando com o Hexa Juan escora de cabeça O juiz já paralisou E marcou a falta do Juan Em cima do Zidane Zidane na cobrança Jogou para a área O toque de cabeça Sai a direita do gol do Dina Olha lá o desespero do Thierry Imagina o coração do torcedor brasileiro Vamos ver Aí o Juninho Apareceu no jogo E a falta do Vieira Para cima do Juninho O Zé Roberto reclama da arbitragem Queria o cartão amarelo para o Vieira Dois em cima dele Sempre dois em cima dele Ainda Ronaldinho Gaúcho Jogada de linha de fundo Está aí cruzamento Arranca com o escanteio É isso Ronaldinho Atitude Ronaldinho Para cima deles Mesmo assim consegue a vantagem Cruzamento Bola para a área Barca este gol De qualquer maneira Chegou o Lúcio Na parada lá Com o Thierry R Esticou a perna Direito o Lúcio Para fazer o corte Lançamento do Sainhal O Thierry R Lúcio na marcação Tocou de calcanhar E outra vez o Vieira Volante vinha entrando ali pelo meio São quatro os franceses na área Olha o cruzamento A bola para a área O Diga caiu ali para a defesa O Thierry R bateu O Juiz já estava paralisando O bandeira de lá O Vitoriano Carrasco Ronaldinho chega Zidane Espetáculo Toque por cima do Ronaldo Aí a jogada na frente E o hábito está paralisando Marcando a falta Do Cafu para cima do Maludá Aí o lançamento Jogou fechado Gol Da França Thierry R Thierry na primeira chance Que deram para ele No cruzamento na área Fechou de pé direito Aplaudi lá o técnico Raymond Domenech Deram a chance Ele girou por trás da defesa Chegou batendo Olha o recuo Ronaldinho Gaúcho Achou-se Saiu Bartes Para bater para frente De qualquer maneira Ele girou Para cima do Lúcio Levou vantagem E a bola passou na frente do Lúcio do Brasil E ela vai pela linha de fundo Saindo Juninho Saindo Juninho para a entrada do Adriano Volta para o quadrado Roberto Carlos ficou sentindo Ficou sentindo a pancada do Roberto Carlos Aí o Roberto deu um soco no jogador francês Depois que ele caiu deu um soco no jogador francês Viu o Sanyol partir pela direita Tenta o cruzamento Se joga o rodar para o Carlos Então nós temos aí 68, 69 minutos Vamos lá para 70 minutos Na verdade o Brasil não deu nenhum chute no gol do Marques Para Ronaldinho Gaúcho Faz a finta Cafu partiu Tentou a linha de fundo E é só tiro de meta E o lançamento lá na frente para o Thierry Arrie Ele contra o Lúcio E o Ribeirinho vai pelo meio E ninguém acompanhou O Dida vai ter que se virar Vieira Aí do Ronaldinho Gaúcho E ninguém encosta Ninguém se aproxima dele É impressionante É um outro esporte que não é futebol Porque o futebol é coletivo Thierry Arrie bateu para o gol O Dida fez a fita Tocou na frente para o Kaká A marcação chegou em cima dele O Juiz paralisou e marcou Lúcio vai para cima dele Dá o bote ao Lúcio Não fez nenhuma falta Fez uma falta só na Copa do Mundo E vai tomar agora o cartão E é o amarelo Tenho medo que fosse o vermelho Agora vamos ver Quem é que vai sair Kaká A substituição esperada Ela estava bem no jogo Entra o Robinho Agora é tudo ou nada Meteu para o meio O Robinho tem a chance Pela esquerda Vai tomar para fora Ainda não foi dessa vez 35 minutos no segundo tempo Não foi dessa vez Que o Martense Teve que pegar na bola Ali para trabalhar Agora Ronald Dá certeza para o gol Pela esquerda Ela vai para fora de novo Agora são quatro chutes a gol Nenhum na direção do gol Mas tentou o Reinaldo finalmente Está saindo o autor do gol Tia Henri Camisa 12 Para a entrada de Sarra 14 Partiu o Ronaldinho Limpou o primeiro Ainda ele Foi para o chão É falta para o Brasil Cartão amarelo O Tio Randes que não Se desespera Ronaldinho Gaúcho Ele contra o Bartês Zé Roberto por ali Partiu o Ronaldinho Pé direito Jogou para fora A quinta finalização A quinta para fora Vamos para 44 minutos Saiu Zidane Puxou Botou na frente Sarra Bateu para o Goldinho Pega mais uma Faz mais uma Grande defenda Pode ter sido até a última Dele na Copa Pé direito Arriscou Bateu Soltou Bates A chance brasileira Dá um pico Na bola galá Finalmente Fizeram o Martense Fazer uma defesa Cruzamento Bola para a área O Zé Roberto estipou a perna E a bola passou Final de jogo em Frankfurt Um para a França Zero para o Brasil Comemoram os jogadores franceses O abraço do Cicinho Com o Zidane Um jogo em que a França Foi superior E que faltou Não se sabe porquê Alguém um dia Talvez Consiga explicar Faltou atitude A seleção brasileira O Zagallo O Zagallo tem que mexer no meio campo Nosso problema é na articulação E também na marcação Colocar jogadores mais fortes Justamente com mais pegada Ele está metendo o Denilson No lugar do Leonardo É uma jogada ofensiva forte Acho que o segredo É ganhar o meio campo Ganhando o meio campo A gente consegue chegar Um pouquinho mais Com tranquilidade Agora o Denilson Para cima Na ponta esquerda Seria realmente Uma jogada forte Aí Romário Faz a alteração Tenta ser mais arrojado O Zagallo Coloca o Denilson No lugar do Leonardo Ele vem sempre colocando O Denilson No lugar do Bebeto Você acha que está certo Romário? É mais ou menos por aí? Agora ele acertou Foi muito bem Realmente o Leonardo Não fez um grande primeiro tempo O time está precisando Realmente De um jogador Que chegue mais ali na frente Eu seria mais ousado ainda Tiraria um zagueiro Já que a gente está precisando Fazer no mínimo dois gols Aí Denilson Portanto o número 19 No lugar de Leonardo Vamos lá Vamos lá A seleção brasileira Tem 45 minutos Os franceses fizeram 2 em 45 Por que o Brasil Não pode fazer dois Com toda a sua capacidade Com todos os seus jogadores Denilson para cima deles Rivaldo para cima deles Para achar o futebol O Ronaldinho Está sem condições físicas Realmente a gente sente Bebeto Vamos com todo mundo Para cima do time francês São quatro atacantes Claramente Quatro atacantes ali agora Jogo no estado de France Três Zag Zero para a seleção brasileira E acaba sendo Vejam só como são as coisas E como o destino acaba agindo É a maior derrota brasileira Na história de uma Copa do Mundo Uma derrota por três gols Este gol do Petit No instante final A maior derrota brasileira A Zagallo vai cumprimentar O Aimé Jaquet Bonito o Zagallo Hoje um jornal francês Estampava em manchete Zagallo Um gigante do futebol O jornal da equipe E ele tem uma atitude grande Ao ir lá abraçar E o Aimé Jaquet Termina o sonho do Penta Para a Zagallo Termina para os jogadores Termina para todos nós Mas tem uma atitude Digno o Zagallo Está ali a expressão firme As lágrimas querem cair Dos olhos Claro como as minhas Também querem Como as suas Aí no Brasil Ronaldinho Você não tinha Realmente A condição física E a França Acima de tudo Merece sua festa E Que não era para ser Menos pelo que foi mostrado Em campo Do futebol brasileiro Talvez possa até Ter faltado mais audácia Certamente Não faltou um pouco De inteligência Não faltou nesse dia Mais detalhes técnicos Mais futebol A França comemora O sonho do Penta Fica adiado Quem sabe ele vem Em 2002 Pode sim vir em 2002 Mas só o Brasil é tetra Nós queríamos o Penta Ninguém pode chegar No tetra nesse século No final No final deste milênio Duas coisas Eu acho que tem que ser ditas Realmente E ditas de forma Muito clara Ali o Rivaldo Cafu Você foi um gigante Cafu Você foi um gigante A Copa do Mundo inteira Cafu Juno Baiano Viveu no céu Viveu no inferno Falhou Salvou Às vezes mais falhou Do que salvou Às vezes mais salvou Do que falhou Edmundo entrou com vontade Todos eles Todos eles realmente brigaram Mas a França faz a festa Vamos mostrar também A festa francesa Aí a festa francesa Os jogadores Se deitam A festa francesa Na prefeitura Duas coisas Acho que ficam claras Definitivas E absolutas A França Merece a festa Que vai tomar conta Da madrugada francesa Da cidade de Paris De todas as cidades francesas Vai faltar espaço Pra francês Fazer festa Porque a seleção francesa Merece realmente Aí o galo Símbolo francês Merece realmente A festa Juntando tudo Foi a seleção Que melhor se comportou Tomou só dois gols Nessa Copa do Mundo E soube conquistá-la O Brasil Pode ter faltado aqui Inteligência aqui Aldácia ali Definição aqui Foi forte Foi valente O time brasileiro Chegou a final 32 seleções Começaram Apenas duas Chegaram pra decidir Esse título Brasil e França Vale a festa Dos franceses Mas não é motivo Pra choro Ou pelo menos Pelo amor de Deus Que não seja motivo Pra críticas rasgadas Desvairadas Alucinadas E destemperadas Pra cima Da seleção brasileira Os franceses Fazem a festa É um esporte Se ganha Se perde Tira 50 Quando era um torneio Chegamos ali com o Uruguai Em chance de decidir Depois disso O Brasil foi a 5 finais Ganhou 4 Conhece a derrota Pela primeira vez Numa final E a derrota Às vezes Traz muitos ensinamentos Mas são festa francês Vocês merecem Pra seleção brasileira A gente teria que dizer Valeu Brasil Valeu Valeu mesmo Valeu Brasil A imagem que fica Do nosso futebol É essa Afinal Somos os melhores Do século Seremos sempre O país do futebol Bola pra frente A Globo É mais Brasil É mais Brasil É mais Brasil É mais Brasil